A Assembleia Legislativa realizou uma sessão remota nesta quarta-feira. O presidente da Casa, deputado José Sarto, abriu a sessão informando que a Assembleia decretou nesta terça-feira luto oficial no Estado por três dias, em pesar as vítimas do novo coronavírus. Esses números, inclusive, lamentavelmente, perdemos três servidores da Assembleia, inclusive um assessor do deputado Acriso Sena, perdemos outros dois servidores, eu soube ontem, que tínhamos tido, lamentavelmente, três óbitos dentro dos quadros da Assembleia. Temos alguns servidores internados que nós estamos, dentro da medida do possível, acompanhando. Então, é registrar que esses números, eles não são apenas estatísticas, eles são pessoas, são homens, mulheres, mães, pais, filhos, filhas, e que tem por trás de si uma história. Esses números, às vezes, a gente fica impressionado, e um tanto quanto, eu diria, anestesiados com o noticiário diário, mas tantos mortos, mas tantos mortos, esquecendo que esses óbitos, eles representam, para além das estatísticas e os números, eles representam uma história de vida. Um pai, uma mãe, uma avó, eles representam pessoas que foram retiradas da nossa convivência pela pandemia do Covid-19. Isso registra, mais ainda, a gravidade do momento que enfrentamos. Outros parlamentares também prestaram solidariedade às famílias vítimas do novo coronavírus. Deputados se revezaram em pronunciamentos sobre assuntos relacionados à pandemia de Covid-19 no Ceará, como apoio ao secretário de Saúde, doutor Cabeto, críticas à propagação de fake news e destaque às ações do governo do Estado. Parlamentares falaram da dificuldade de ampliação de leitos nos hospitais. A deputada Erika Mourinho, por exemplo, falou da situação de Calcaia. O prefeito solicitou também e o governador nos garantiu. E nós já queremos agradecer que hoje vai iniciar a montagem do hospital de campanha. Então, o hospital de campanha deverá implantar mais 40 leitos. Tem sido, gente, uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque não é só Calcaia que está buscando fazer compra de EPI, fazer compra de cama, de leito completo. Tudo tem sido difícil, até suporte para soro tem sido difícil comprar ou alugar. Alguns deputados destacaram também a dificuldade dos estudantes na preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio. Marcos Sobreira defendeu a prorrogação do exame. Se esse aném ocorrer, uma das maiores injustiças que iremos fazer com os estudantes, principalmente estudantes que menos têm, estudantes de baixa situação financeira, estudantes em situação vulnerável no Estado do Ceará e no Brasil como um todo. Ora, no texto dos estudantes cearenses não têm sequer acesso à internet. Os estudantes brasileiros, me desculpem, não têm sequer acesso à internet. Colocar um estudante que não tem acesso à internet, que não está tendo a possibilidade de ter aula remota, ele competir com um aluno da escola privada, que tem uma situação privilegiada, que tem aula remota e consegue tocar os trabalhos, isso é desumano, isso é desonesto, não pode ser concebido no momento, isso seria uma crueldade com a juventude cearense. Já a deputada doutora Silvana é contra o adiamento do Enem. Ela fez um apelo para que os estudantes continuem a se preparar para o exame. Se as aulas online podem acontecer, esse livro, se você pode... Eu estudei, presidente, um livro de calçada, comprado na beira de calçada, passava a noite todinha estudando, então você que está ouvindo agora, estudantes, não permitam que une o UMS, sei lá o que for, união de estudantes que lutam contra o Enem, isso é um desserviço desses estudantes. Eu estou dizendo aqui como voz de todos os jovens, muitos e muitos jovens, que desejam, e só tem no Enem, a única escada para sair da classe básica da sociedade, sofrida da sociedade, para poder galgar, ser um médico, ser um advogado. O presidente José Sarto anunciou que será submetido ao plenário, na próxima sessão, projeto de resolução da mesa diretora que regulamenta o sistema de deliberação remota. É simples, é um capítulo que trata das sessões deliberativas remotas, para que haja previsão regimental, em virtude de não existir momentaneamente, e que nós possamos dar uma solidez jurídica maior a essas nossas sessões que acontecem de maneira virtual. Sibeli Couto, para o Minuto Assembleia. Sibeli Couto, para o Minuto Assembleia.